Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, boa noite, pra quem é da noite. Êndia Cavalcante aqui hoje mais uma vez com Cláudia Velasco e gente, olha que coisa mais linda. Gostou do meu tapete? Lápis de cor? Eu amei, eu estou apaixonada. Faz o seguinte, puxa do lado que eu tive, puxa, olha isso, apaixonada por esse lápis. E a minha primeira pergunta pra você vai ser a seguinte, né, vai ser arco-íris aqui maravilhoso. Como é que foi essa inspiração? Ah, eu vi na internet. Você viu uma imagem? Isso, uma imagem e eu falei, nossa, vou tentar reproduzir em tecido, não é de tecido. Ah, é a imagem que eu vi. E aí eu falei, vou tentar reproduzir em tecido. E sentei lá no meu ateliê e comecei a bolar como é que eu poderia fazer o passo a passo, né, de cada lapisinha de cor com a pontinha, né, de acordo com o lápis, porque é assim, o lápis de cor, né. É lindo. Não, e o que eu achei bacana, foi assim, a sua atenção, né, porque esse contorno aqui de costura, você fez exatamente também no tom da linha, na cor de cada lápis, né. Isso mesmo. Como é que é o nome desse contorno aqui? É isso, isso aqui é um zigue-zague. É, esse ponto é zigue-zague, né, costura, é zigue-zague. E tem o ponto. Você já tem vídeo explicando nesse ponto? Tem, tem vídeo que eu explico esse pontinho aqui, ó, vocês podem dar uma olhadinha aqui em cima que tem, explicando como é que faz esse zigue-zague aqui na ponta. Ah, tá. E é o mesmo que você faz aqui dentro também, né? Isso. Isso, aqui em cima e aqui no meio eu não coloquei, não poderia ter sido colocado aqui no meio. Mas, por favor, tire a minha dúvida de meio. É, aqui há uma costura. Ah, isso é chamado de quilt ou papel assim. Como é que a gente faz com que fica igual? Ah, como é que você usa uma régua? Olha, eu fico aqui me perguntando, o que mais ela faz, ela risca, isso aqui a gente contorna, como é que a gente faz pra isso, mostra que é rapidinho. A régua, gente, aqui a régua é de centímetro e três centímetro. Você marca se você quer, cada quadradinho desse, de dois centímetros, três centímetros, quatro centímetros, cinco centímetros, e vai marcando e vai fazendo, e depois você passa a máquina. Mas essa marcação, ele é feita no outro círculo? No outro círculo. Mas quadradinho por quadradinho. Isso, com uma canetinha especial, tá? Ah, isso dá um certo trabalho. Então, vamos lá. Já que dá trabalho, vamos valorizar o trabalho do artesão. Minha cara, vamos dizer que eu seja uma professora, tô assistindo agora o seu vídeo, né? E eu quero comprar esse tapetinho aqui pra decorar a minha sala de aula, sou diretora, sou dona de escola. Por quanto fica essa sua aposta? Esse é o menor, tá? Eu dei o maior, tá? Esse menorzinho aqui seria na faixa de setenta e cinco. Setenta e cinco reais. Isso. Se a gente vai fazer, por exemplo, comenta pra você, um lápide, como esse aqui, sairia mais ou menos em média cor. Nesse tamanho? Sim, nesse tamanho. Há uns 20, 25 lápides. 25 por lápide. Isso. Mas, Cláudia, você fez um lápide cada cor. Como a gente falou há pouco, então, se a pessoa se interessar, você pode fazer um a um ou você pode fazer direto. Porque dá a impressão que é um tecido só, não é? Não. Isso tem uma técnica que você une esses tecidos todos. Que é chamado patchwork. Que é a técnica de você emendar tecidos. Então, aqui, cada um desses aqui é um tecido. Então, você vai emendando um tecido no outro certinho. Aqui também, ó. Você emenda um tecido no outro e depois você faz o corte pra ele ficar assim. Então, primeiro, costura-se essas partes e aí é que você vai emendando, por exemplo. Primeiro, você monta tudo. O desenho final, é isso? Isso. Primeiro, você monta tudo. Ela aprendeu a fazer o tapete lápis. Como é que é fácil? Daqui pra cá, também teve o patchwork, que eu unia essa parte aqui com essa aqui. Pegue aqui, que eu unia essa parte com essa aqui. Agora, você quer saber como é que foi? Tem isso. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui que tem o passo a passo desse vídeo aqui. Aqui em cima dos meus carros. Dá uma olhadinha lá que você vai ver como é que foi feito. Tá certo. Olha, eu tô apaixonada, apaixonada. Então, gente, você que é professor, você que é diretor de escola, tá aqui essa aqui. Não só, Angel, pra escola. Não. Pra cá, pra sua casa, você tem o filho com o seu filho. Imagina aquele tapete lindo assim. Lindo. No bercinho assim, tem o bercinho no pezinho assim, ó. E aí, eu vou te perguntar. Também pode colocar na parede. Sim. Como um quadro. Eu já tive muito tapete na parede, exatamente. Então, eu vou te perguntar. A pessoa viu o seu vídeo, gostou, entendendo o patchwork, mas, sei lá, não tá com firma pra fazê-la ou não, sei lá, ah, não vou fazer pra comercializar, pode comprar direto contigo. Pode. Pode entrar em contato direto comigo que terei imenso prazer em atendê-lo ou atendê-la. Você faz encomenda com cores? Passo. A pessoa pode escolher as cores que quer. Você pode escolher as cores. Pode, pode escolher. Entendi. Sempre a cartela de cores existindo, tecido, eu faço qualquer coisa. Estamos fazendo qualquer negócio, não é isso? Então, minha querida, muito obrigada. Adorei, então, a gente se selecionou. E, gente, um saldinho pra Cláudia. Isso aí. Vamos ficando por aqui, ó. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui.